Então hoje nós encadeamos a Polícia Civil e o Ministério Público, a operação que visa desarticular essa quadrilha que vendia vagas nos hospitais aqui na cidade, se aproveitando justamente principalmente da agilidade das pessoas para oferir lucro, vantagem econômica. Foram seis mandados de prisão, conseguimos cumprir cinco, esperamos até o final do dia conseguir cumprir o sexto mandado. Se as pessoas estão respondendo por organização criminosa, concursão, crime contra a ordem tributária, crime contra a relação de consumo, enfim, a gente já sabe que é uma atividade que já podia ser desenvolvido há algum tempo, então iniciou-se uma investigação, o Ministério Público, o Ministério Civil, que desencadeou nas prisões no dia de hoje. Tá bom?